A maior estrela da música capilete, o grande cantor Capilete, que apresenta no corredor da folia e leva os poliões, os camarotes e da avenida à loucura. Capilete anos traz o seu novo trio eletro para a avenida com muito sucesso. Capilete anos traz o seu novo trio eletro para a avenida com muito sucesso. Capilete anos traz o seu novo trio eletro para a avenida com muito sucesso. Capilete anos traz o seu novo trio eletro para a avenida com muito sucesso. Capilete anos traz o seu novo trio eletro para a avenida com muito sucesso. Capilete anos traz o seu novo trio eletro para a avenida com muito sucesso. O que você está achando da Micaranga de 96? Está ótimo, eu sou de Natal, quero mandar um abraço e vim aqui, Micaranga é demais, Campina Grande é maravilhoso. O que você está achando da Micaranga de 96? A Micaranga está uma maravilha, está tudo muito organizado, está muito maravilhoso, muito bom, muito bom. O que você está achando da Micaranga de 96? Eu sou de Natal, eu sou de Natal, eu sou de Natal, eu sou de Natal. Eu sou de Natal, eu sou de Natal, eu sou de Natal. Eu sou de Natal, eu sou de Natal, eu sou de Natal. 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 E aí Isabela, a Micarandi na rua, o que está dentro das expectativas que você esperava? Está tudo maravilhoso, agora mesmo nesse momento eu estou no pique, Netinho está vindo aí, a gente está limpando o corredor da folia, jogando o pique dentro do corredor da folia, está ficando lindo demais, quem não estava aqui para ver não sabe o que está perdendo, mas quem não estava aqui para ver com certeza estava dentro do bloco ou no Parque do Povo, está bom demais. Isabela é diretora de marketing do Dentu, uma das responsáveis pelo sucesso da Micarandi em 96. Para cima! Esse momento no corredor da folia, o bloco pique entra em ação, o cantor Netinho inova talento, canta, dança e encanta com mais de 3 mil foliões do bloco pique. Para cima! Para o pique! Alexandre, o que é que você tá achando da Micarã de 96? Isso que é animada, é mais organizada, é a chafurira mais bonita. E você é a Cristóvão da Micarã, isso é um pouco mais. Achei que era o nosso digital. Fiquei! 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 Sérgio é um dos diretores do Bloco Coiote e Maluco. E aí, Sérgio? Missão cumprida? Cumprida, Rogério. É muita satisfação ver o Bloco na avenida com muita animação. E aí está a prova do que o Coyote prometeu A animação e o melhor puxador de bloco do Brasil, o Ricardo Chaves Sérgio, parabéns para vocês e posso lhe garantir, pelo que eu já vi O Coyote Maluco é o bloco mais bonito e mais animado da Micarande Temos que agradecer a vocês, a você Rogério, principalmente E a todo o pessoal da imprensa de Campina que contribuiu para o sucesso do Coyote este ano E, na verdade, o Coyote não é só nosso, não é da diretoria Mas é um bloco de participação que veio para ficar na Micarande E é o bicho realmente Coyote Maluco na Micarande 96 Vem, vem pegar bem mais O que você está achando da Micarande 96? Maravilhosa! Isto é Brasil! E você, o que você está achando da Micarande 96? Estou muito feliz Estou contente Muito bem Em 95, o bloco Coyote Maluco foi a sensação da Micarande Neste ano, ele volta à Avenida e repete o sucesso em Doze Dupla Trazendo como atração o cantor Ricardo Chaves Cetracampeão do Carnaval de Salvador O que você está achando é que eu vou Se você está achando da Micarande 98 Tanto é que eu vou Atrás do limite do cheiro eu vou Com a chica da alegria de dizer Eu vou Seguir o teu balanço em balançar Eu vou Com a chica da alegria de dizer Eu vou Seguir o teu balanço em balançar Eu vou Seguir o teu balanço em balançar E aí Temi é um dos diretores do bloco Galo de Campina E aí Temi Ultrapassou as expectativas esse ano Com certeza O Galo de Campina é um bloco pioneiro O primeiro bloco da Micarana Não ia deixar Em 96 Fazer essa festa bonita O Galo tá na avenida Vão ser mais dois dias De grande festa E amanhã Que tá muito agente chegando aí De sexta-feira Amanhã com certeza É que vai ser uma grande festa Com o Galo de Campina O Galo de Campina é o mais tradicional da Micarana De nossa cidade Esse ano ele volta à avenida com sucesso Trazendo como atração A banda Mel de Salvador Vamos conferir agora Alguns momentos do bloco Galo de Campina O Galo de Campina Hilton Nota é empresário aqui em Campina Grande Hilton, como é que tá a Micarana de 96? É um espetáculo Eu acho que todos os blocos finalmente conseguiram Tá indo supor De repente Foi como uma explosão De alegria Os turistas invadiram a cidade de Campina Grande E realmente foi um espetáculo Eu acho que todos os blocos Conseguiram no trato E a cidade como um todo Conseguiu realmente Se recuperar Daquele negativo Eu acho que a cidade Tá numa boa Eu acho que O prefeito Félix Araújo Tá de parabéns Realmente Conseguiu um grande tempo Pela segunda vez O ano passado E esse ano Me parece até que superou Ele conseguiu um grande feito Superar o ano passado Eu acho que Estamos todos de parabéns Campina Grande O topo é quebrado Não, não, não Não, não Não, não Não收se o resto Professor Bom, vamos Suave O depo O Bloco Espaz mais uma vez repete a dose de sucesso, trazendo para mim o maior fenômeno da música baiana, chiclete com banana. E como vocês podem ver, muita gente bonita e muita gente animada dentro do bloco, que nós vamos conferir agora. Música O que você está achando da Mecaran de 96? Tá ótima, tá cheia de mulher, tá uma alegria do nada, tá ótima, tá ótima. Você é de onde? Dois de Janeiro. Tá achando da Mecaran de 96? Ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Música 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 O que você está achando da Mecaran de 96? Ela está arrebentando, muita alegria, muita felicidade. Os blocos estão deixando um brilho todo especial na avenida. E além do mais, a gente tem que brincar, curtir e se divertir, porque essa é a Mecaran da gente. Aqui tem uma pernambucana que vai dizer pra gente o que ela está achando da Mecaran de 96. O que eu estou achando? O que eu estou achando? Não me pergunte isso não. Por que eu acho que eu tenho que falar. Isso daqui, isso daqui, não existe encanto nenhum, certo? Isso daqui é um absurdo isso aqui, velho. Não, isso não tem, eu estou falando isso aqui, não tem não. Isso é o maior carnaval fora de época do mundo. Melhor carnaval. Do mundo. Porra. Cheguei ontem, estou me divertindo mais do que nunca. Já fui para esse folia, já fui para o portal, já fui para a porta toda, mas não existe isso aqui, não. Não existe. Incrível, incrível, eu vi todo ano agora, todo ano. Primeira vez? Primeira vez. Eu estou impressionada, eu estou impressionada. Como é o teu nome? Rogério. Rogério, eu estou impressionada. Eu já vi com o convite para o próximo. Nunca vi uma animação igual a essa, nunca. Impressionada dessa animação. O povo paraibano é incrível. Todo ano eu estaria aqui, com certeza. Tchau, um grande beijo para você. Bom dia, come caramba. Tchau, um grande beijo para você. 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 E aí 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 Fazer como me abaixar a loja e que os clientes cobrem também. Olha aí, aguarde. A Inventura breve estará em São Paulo para trazer a coleção em inverno 96 para Campina Grande. Inventura, parabéns e muito sucesso. Obrigado, Rogério. O trabalho que você está fazendo aí na cobertura da Micarane. E eu só quero desejar um auxílio Micarane para todos os associados do Bloco Batata. O que você está fazendo aí na cobertura da Micarane. O que você está fazendo aí na cobertura da Micarane. O que você está fazendo aí na cobertura da Micarane. O que você está fazendo aí na cobertura da Micarante. O que é isso? 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 O que é isso?